E aí pessoal, beleza? Fazendo um rolezinho aí hoje com o Basola, chegado da R6 Rodrigo, tá com a R3 Ele tá fazendo um rolezinho aí, sábado à tarde Só pra dar uma desestressada com os outros Uma roleta bacana demais pra galera Esse mês motociclista é bem legal A gente parou ali, rapaz Pra tirar uma foto Acabou que a gente até esqueceu de tirar a foto Tem um lugar ali que tem uma represa ali que eles vendem peixe e tal A gente parou lá Aí o Basola foi ver o suporte, a chapinha lá do Do reservatório do Fluid Frey dele dianteiro, rapaz Tava quebrado E ficando balançando pra lá e pra cá E a gente pediu lá os caras Tinha uns caras lá que coordenam o esquema dos peixes lá Pedindo ele aqueles enforca-gato, né? Pra prender o reservatório lá, pra ele não ficar balançando Aí o cara falou Não, rapaz, vou fazer pra você aí um suporte novo aí, ó O cara foi lá, cortou a chapa, fez os furos Fez o suporte novo, reforçado Ficou show de bola Vou tá até colocando aí no vídeo aí O irmão foi gente finista demais também Ele é motociclista E é... É um irmão ajudando o outro, né, velho? É muito bacana aí Com a maior boa vontade O chegado quis pagar ele Nem quis receber não Falei, não, pra receber isso Não mexer com isso não e tal Foi muito bacana, tá, galera? Aí, pessoal, saímos hoje fazer um rolezinho, hein? A moto do Basola Quebrou o suportezinho do... Do reservatório do fluido de freio aqui, ó E o chegado aqui, irmão nosso aí Fez um trampo aí pra nós Fez um suporte novo aqui E ficou... Ficou melhor que o que tava Porque ela é mais resistente, né? Valeu, como é que foi o seu nome, irmão? Fernando Fernando, valeu aí Brigadão, tá? Basolindo até alegre Foi 0,800 ainda, né? É 0,800 Aí sim Aí é de irmão mesmo Esqueci o cartão de memória, galera Tirei do celular aqui Coloquei agora Aí filmar um pouquinho do rolê aí É isso aí Valeu Olha o Rodrigão aí, ó Tirei do celular Vamos lá. Vamos lá. Rodrigão chama na alta R3 dele. Vamos lá. Esse dia eu estava testando esse controle de tração, achei bem interessante. É o modo menos sensível. Aí eu fiz umas arrancadas fortes, na hora que ele se arranca forte, que a moto começa a empinar e ele corta. Aí ela não deixa ela subir. É um sistema bem bacana. O 2 é um pouco mais sensível e o 3 é mais sensível ainda. Então na estrada assim você pode andar no 1. Dentro da cidade você pode andar no 2. E quando está com o piso molhado na chuva, aí anda no 3, que fica mais sensível. A roda derrapar, ela corta. É muito bacana. Esse caminhão ultrapassa. Aí é um ano. E aí? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tem que ficar ligado. Tem umas curvas aqui que tem muita ondulação, né? O asfalto tá muito ruim. Do nada afunda Igual aqui esse remendo Cheirão de gás dela O cheiro dela não É diferente? É muito Não tem nem cheiro de gás Nada Não é cara pra caralho Ontem eu fiz um curso Falando sobre ela Dá vontade de beber esse negócio É muito boa Mecânico nenhum indica Ela deixa o corpo de reação limpinho Eu sei disso porque tem um mecânico amigo meu Que vem aqui quando ele pega umas motos Coloca uns 20, 30 reais dela só Fica bom demais Quando ele mexe em moto, entendeu? Uhum Você tá gravando aí Você já viu o Kleber Tiozão, brilho e tudo Já Aí, aí, aí É porque senão não sai fora da média, né? Espera aí, segura aí É isso aí mesmo que eu baci Aí, pessoal Completado Igual Tinha deixado antes É no dinheiro Calma aí Deixa eu fazer o meu primeiro aqui, mano Esse vasofobate, vai Ai, é Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando Tá piscando, tá gravando Tá piscando, tá gravando Valeu, irmão Pessoal, vamos lá Rodamos 183.6 Pegou 13.58 Então, rodamos 183.6 Dividido Por 13.58 13.58 É, rapaz A motoca Bateu pra 13.5 A média dela Deu 13.5 Mas também A acelerada Foi selvagem, né, galera Mas mesmo assim Eu tô satisfeito Porque Uma acelerada Forte dessa Né Se andasse mais tranquila Ela renderia mais aí Mas ficou bacana Aí eu passei com a pódio Vamos ver Se a gasolina É boa mesmo Beleza, galera Então a moto aí Deu 13.5 Na pegada selvagem Vamos fazer a média Da motoca do Basola Ali Que tá no desespero Danado É Vamos ver a motoca do Basola R6 Quanto que ela deu Quantos quilômetros Você rodou? Pera aí Parece que deu 17.16 182.1 Dividido por 10.61 Mas você abasteceu O mesmo tanto Que você tinha colocado A primeira vez No mesmo nível Isso Aí vai dividido por 10.61 É Tá dando 17 17 Ficou a média top De má pegada Que a gente veio A minha deu 13.5 13.5 13.5 Então ficou bom A minha bebeu mais Mais aí Tá filmando Tô A minha deu 13.5 Foi na QR6 Lá é mais econômica É mais econômica Mas também A gente veio acelerando Forte né Basola Andando a Voltar A gente veio mais forte Que a gente foi Foi Voltou Eu pus 200 e pouco Toda hora E o medo do escuro Eu pus 200 e pouco Toda hora Dava um totózinho Forte O medo do escuro Você tava doido É Mas tá bom Demais Porque das mil Que eu vi Que os caras Quando faziam Uma pegada Torando assim As modos Que os caras Dava era nove A CB1000 É um lixo De questão De consumo É A moto Que não anda Tanto Ah eu vi As modos Dos caras Dava era nove Até menos Do que isso Ah você queria fazer Um vídeo Desse aí É Ficou Ficou bom Ficou bom É isso aí galera Você que não é inscrito Se gostou aí do vídeo Se gostou do canal Se inscreva aí Tem bastante vídeo bacana aí Sobre a GSX-S1000 Outras motos Tem vídeo de manutenção É É a novelinha de marcha Tem muita coisa boa aí Pra nós assistir Então não deixe De se inscrever aí Ative o sininho Pra receber a notificação Não esquece De deixar aquele like Pra nós Beleza? Valeu!